Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, como que vocês passaram de fim de ano? Quero desejar a vocês que esse ano seja um ano de muitas realizações, um ano de muitas conquistas, de muita coisa boa, que muita coisa boa aconteça na sua vida, viu? Esse é um vídeo sobre a atualização da minha transição capilar, então quero já pedir pra vocês deixarem o seu like pra mim logo aqui abaixo, e se você ainda não é inscrita no canal, corre lá se inscrever, isso me motiva muito a continuar fazendo vídeos gravando pra vocês. Quem me acompanha nos stories viu que eu fiz uma escova, que eu alisei o cabelo, esses dias algumas pessoas ficaram desesperadas, mas na verdade eu só fiz uma escova, e eu quero até falar pra vocês, fazia muito tempo que eu mesma não fazia escova em mim. Gente, foi muito estranho, porque assim, o cabelo, estranho num bom sentido, o cabelo foi ficando volumoso, sabe? E às vezes ia cansando eu fazer a escova, mas o resultado bom foi que eu senti que meu cabelo ficou com mais volume, mais cheio do que antes quando eu fazia progressiva, que ele ficava mais ralo, ele ficava bem escorrido e ralo. Então, gente, de vez em quando, às vezes eu vou aparecer com escova, eu vou aparecer com algo mais, com cabelo liso, porque eu gosto também de cabelo liso, mas a progressiva, a química, isso já é certeza que eu tirei da minha vida. Enfim, meus amores, como que está o meu cabelo hoje em dia? Olha, o meu cabelo, eu estou aprendendo cada dia mais a lidar com ele, ó, eu lavei ele ontem e eu fiz um teste. Eu passei, eu continuo usando o shampoo e o condicionador da Devacur, só que ontem eu passei o shampoo da Devacur e uma máscara que eu usava na época que eu fazia progressiva, ela era pra progressiva, é uma máscara até da Haskell, de potinho vermelho. E aí, depois, eu peguei, eu passei um pouquinho do creme meu de cachos, que é da Ienza, eu vou deixar aqui, eu acho que é da Ienza a marca pra vocês. Passei rapidão, que eu precisava sair correndo e o meu cabelo secou um pouco mais ondulado. Ele não definiu tanto os cachos, mas ele ficou assim, ó. Só que eu amei o resultado. Então, o que eu queria falar pra vocês, que até aqui o motivo de eu gravar esse vídeo, é o quê? Gente, cada produto que eu uso no meu cabelo, ou dependendo do jeito que eu finalizo, ou que eu passo a mão, ou que eu deixo no meu cabelo, ele fica de um jeito e eu gosto. Às vezes, o meu cabelo não vai ficar com aqueles cachos definidos, muito definidos, que é igual, que é como a maioria das cacheadas querem que fica. Mas, às vezes, ele não fica assim, só que eu amo o resultado. Esses dias, gente, eu não sei o que eu fiz, eu acho que é porque eu não fiquei afofando muito ele. Ele ficou todo ondulado, a raiz lisa e aqui ondulado, naturalmente. E eu amei o resultado. Então, assim, eu tô aprendendo, tô brincando com o meu cabelo, testando. E eu fiquei impressionada, gente, com o comprimento do meu cabelo. O tamanho que ele tá. Depois que eu fiz a escova, eu falei, gente, como meu cabelo tá gigante. Eu não vou cortar. Eu achei que eu ia fazer esse Big Shop, né? O corte pra tirar toda a química agora, no começo do ano. Eu vou esperar um pouquinho mais, porque eu tô gostando do comprimento dele. E um produtinho que eu incluí aí na minha rotina foi esse daqui, que é da Haskell também. Só que ele é pra cabelo cacheado. Chama Cachos Sim. Máscara humectante, óleo de coco, colágeno. 0% de sulfatos, petrolatos, parabenos. E ele é liberado para a técnica low pull. Esse daqui, na verdade, é uma máscara humectante. Então, é mais pra nutrir o cabelo. E eu, quando eu queria comprar alguma coisa pro meu cabelo, e aí a pessoa me indicou essa, eu tô testando. Ainda não me apaixonei, mas assim, eu tô testando. Eu sei que de tudo depende, né? Assim, às vezes você vai acostumando, ou tem dia que seu cabelo é dependendo da finalização. Eu vou sentindo. Então, eu usei ele uma vez só, acabei de incluir. Não sei se vocês conhecem, se vocês já usaram essa máscara aqui. E eu tô tomando muito cuidado com a raiz do meu cabelo. Eu tava percebendo, gente, que o meu couro cabeludo tava esfarelando um pouco, tava ficando muito ressecado. Porque cabelo cacheado é um cabelo mais seco, né? E aí eu falei, nossa, eu preciso cuidar mais da raiz do meu cabelo. Então, eu voltei a usar, que eu tinha parado um pouquinho de usar o tônico. Esse é um tônico da Mr. Hair, que eu tenho já faz um tempinho e eu gosto demais. E eu pingo gotinhas no meu couro cabeludo, né? Eu lavo o cabelo com o cabelo úmido mesmo, ou seco, você pode aplicar. E aí eu vou dividindo, passo, e aí eu dou uma esfregadinha assim, ó, no cabelo. Aí eu já sinto aquele alívio, sinto que ele tá tratando mesmo o couro cabeludo, que é a parte mais importante do nosso cabelo, né? Até pro cabelo crescer e crescer forte, saudável. Bom, meus amores, deixa eu mostrar pra vocês com mais detalhes, então, como está o meu cabelo hoje. Ó, tá vendo? Não tá tão definido os cachos, ó. Normalmente, aqui embaixo, ó, que ele fica um pouco mais cacheado. Mas eu creio mesmo que é por conta do creme que eu passei, da máscara, né? Que soltou um pouco mais os cachos. E eu também não me dediquei muito na finalização dele, só que eu gostei. Gostei bastante do resultado. E o bom do cabelo cacheado é esse, que, dependendo da finalização, cada dia você tá de um jeito, gente. Diferente do cabelo liso, que é só liso, né? Que pode ficar. Gente, olha, se às vezes ficar muito difícil vocês pensarem em desistir e quiserem alisar, façam uma escova. Se sintam bem e tal, mas não façam mais a química, se você não quiser. Tá? Porque vai valer a pena. Eu falo, gente, é incrível como em pouco tempo, em um ano, só eu cortando e tratando, o meu cabelo ficou muito bonito. E no começo eu sofri muito. Sério, no começo eu falei, gente, eu não vou aguentar. E agora eu vejo como valeu a pena. E mesmo eu não tirando toda a química, eu tô feliz. Eu gostei, entendeu? Se eu quiser, talvez eu vou demorar mais tempo pra tirar a química. Não tem problema. Você tem que estar feliz com o seu cabelo. Às vezes ele não tá definindo muito, mas tá bonito. Sabe? Se ele não tá bonito, tenha paciência. Você vai pesquisando, vai encontrando qual que é a melhor técnica pra você. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero saber de vocês. Deixa aqui abaixo também nos comentários como está a transição capilar de vocês. O que vocês estão achando. E também se vocês estão gostando do meu cabelo, do resultado. Se vocês têm mais sugestões, se vocês têm perguntas, se vocês têm dúvidas pra me fazer. Deixa tudo aqui abaixo que vai ser um enorme prazer. Eu vou amar responder vocês. Tá bom? Um próspero ano novo. Que Deus abençoe vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos. Beijinhos.